Olá meus amigos e minhas amigas, vamos começar agora minha gente, uma parede no meio da laje. Isso pode dizer, olha, não é de qualquer jeito que podemos fazer parede no meio de laje, ok? No meu caso aqui, vou passar para vocês o que é que eu bolei aqui para mim fazer aqui essa parede, aonde essa parede não vai ter nenhum esforço em cima da laje. A laje vai ficar completamente sem peso, tá bom? Vou mostrar para vocês o que é que eu fiz em primeiro lugar minha gente. Quando eu estava construindo, o que é que acontece? Eu fiz isso aqui, ali em cima, eu deixei na coluna ali, passei uma viga, ela veio direto aqui na outra parede aqui, ok? Aqui eu coloquei uma coluna, embutida aqui nessa viga, ok? Aqui deixei uns ferros, esses ferros nem era necessário pôr tanto ferro, mas eu já coloquei bastante para essa parede travar bem. Lembrando, essa parede não vai ficar pesando aqui na laje, certo? Olha só aqui, porque eu vou pôr ferro, aqui eu vou pôr tela, no meio gente, aqui nesse meio eu vou pôr essa treliça. Essa treliça aqui, ela vai ficar no próximo vídeo. Olha só minha gente, o que é que eu fiz aqui, ó? Aqui eu defini certinho aqui, ó, aonde vem a parede do corredor. Aqui eu coloquei aqui a régua, vou mostrar para vocês certinho aqui, ó. Lembrando aqui, ó, a viga tem que estar retinha, ok? Sem tortura. Olha só, aqui eu coloquei o plumo lá em cima da viga, ó, e desci aqui embaixo, ó. Aqui, essa coluna, gente, ela vai servir só para travamento de balanço, ó. Então aqui, ó, eu vim aqui com o plumo. Então a minha parede vai ser aqui, ó, certinha. Então aqui eu já coloquei aqui, ó, aqui vai o isopor, certo? E aqui ele vai reto lá na outra parede, ó, ok, ó, ok, olha, ali eu já reboquei ali todinho, ó. E com a régua, eu coloquei o plumo na régua, ó, e já cortei certinho lá da viga, ó, ok, ó. Cortei certinho, ó, da viga para me seguir aqui na, certinha a parede, tá bom? Aí vamos acompanhando que vocês vão ver como é que eu vou fazer aqui, ó. Escreve, ativa o sininho, certo? Para receber todas as notificações, que é para vocês não perderem nenhum vídeo, gente. Então é isso aqui, ó, aqui eu já defini aqui, ok? Isso aqui, gente, ó, ele está aqui no lado da coluna. Essa coluna aqui, ó, só vai servir, gente, para travar a parede, para não balançar. E eu vou travar lá no chão, ok? Aí eu vou pôr os arranques, eu não coloquei antes porque eu não sabia aonde ia ser exatamente o banheiro. Olha só, então eu peguei da parede, aqui é o corredor, certo? Então vai ver isso aqui. O banheiro já está feito aqui a instalação certinha, só aguardando, tá bom? Ó, então vai ficar isso aqui, ó, bonitinho aqui, ó, todinho aqui. Aguarde os próximos vídeos aí, ó. Essa treliça aqui, ó, ela vai ficar aí no meio, para quê? Para não dar balança na parede, certo? Isso aqui eu vou fixar ela aqui por baixo. Na época eu deixei, como eu falei, os ferros aqui, mas eu vou pôr mais essa viga. Zé, para quê tanto ferro? Para ficar seguro, ok? Então essa parede aqui, ela vai ficar aqui travada certinha para não balançar, ok? Certinho aqui, tá bom? Agora aqui, minha gente, o que é que acontece? Vai muito ferro, tela, malha, certo? Aí no banheiro sempre pode ter alguma umidade. No reboco aqui desse banheiro, eu vou usar aqui esse produto aqui, ó. Eu vou usar aqui o Repotec, ó. O Repotec é um produto onde você pode usar ele diretamente no ferro, que não tem problema, certo? Ok? Aguarde aí que vocês vão ver os vídeos aqui dessa parede aqui. Aguarde até terminar. Quando você ativar o sininho, vocês procurem ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Ok? Então aguarde os próximos vídeos que vocês vão ver certinho. Agora aqui, ó, a minha parede está toda demarcada, né? Então eu vou vir aqui, ó. Aqui vai ser a porta, ó. Então eu vou riscar aqui pelo vídeo, ó. Aqui é a minha parede. Para mim fazer aqui a perfeitação desses ferros, para mim engatar aqui, certo? Deixa eu pôr aqui a luva. E aqui todinha aqui, ó. Demarcar todinha aqui. Olha só aqui, ó. Vocês podem me perguntar, Zé, mas essa coluna não ficou em espera. Gente, essa coluna aqui, ela não vai aguentar peso. Ela só vai servir para não balançar. Para lá nem para cá, certo? Só para segurar a parede. Aqui, eu vou pôr um ferro aqui. Vou furar aqui uns buracos aqui, ó. E vou usar um produto aqui legal, ok? Para poder fixar. E aqui vai ser uma parede onde não vai ter peso nenhum. O peso dessa parede vai ficar toda nessa coluna aqui. Mas a coluna está engatada lá em cima da viga. Então, ela vai ser só para não balançar, tá bom? Aqui a parede, gente, ela é aqui, ó. Mostrar para vocês aqui. Onde que é aqui, ó. A parede, ela é aqui, né? Aqui, ó. Onde está aqui o ferro aqui, certo? Ali é um banheiro. Isso aqui é um quarto embaixo. E a gente teve que fazer esse trabalho aqui, gente. Tá bom? Então, um forte abraço. Ficamos por aqui. Espero que vocês acompanhem os vídeos aí. Não dá para mostrar tudo, gente. Senão, fica um vídeo muito longo. E sabemos que é vídeo muito longo. Fica muito cansativo, né? Então, aqui eu vou fazer aqui umas partes. Segue aí o canal. É um canal legal de se assistir. Onde tem bastante conteúdo. Onde ensina as pessoas a fazer bastante trabalho.